Perseguição política Eu acho que todo mundo tem direito de ser contra alguma coisa que prejudique o meio ambiente, o rio, indígena, ribeirinho, então eu sou contra Belo Monte, não só Belo Monte como outras barragens aqui no rio Tarispíris, no rio Tapajós, aqui na Amazônia, então eu sou contra Eu acho que isso que fez com que a FUNAI assinasse essa minha exoneração, porque não tem outro erro, não tem outro motivo que causou, que a FUNAI, que motivou a FUNAI exonerar eu desse cargo de coordenação regional de Colito O que você achou desse apoio todo do pessoal aqui, falar que vai fechar, vai fazer manifestação? Eu não estou mandando o pessoal, eu não estou pedindo Se o pessoal quiser me apoiar, que eu continue, então o pessoal tem direito de fazer manifestação Se o ministro respeitar a carta do cacique Raoni, de revogar essa portaria que me exonerou, então eu continue A revoga esse portaria, eu continuo trabalhando aqui, essa carta que vai ser mandada para o ministro da justiça E o pessoal aqui parece que gosta muito, você gosta do seu trabalho, tem muito respeito aqui pelo seu trabalho, realmente não tem muito sentido essa exoneração Eu trabalho desde 1995 aqui na região, primeiro trabalho no parque, depois mudei para cá, desde 1995, o pessoal aqui gosta de mim, gosta de meu trabalho Então o pessoal vai me apoiar, acho que o pessoal vai me apoiar e eu tenho certeza que o ministro vai respeitar o pedido da liderança, cacique Raoni Então acho que é isso que eu vou esperar Você recebeu alguma justificativa, alguém falou, por que talvez, alguém comentou alguma coisa? Eu acho que o presidente da FUNAI podia me chamar, podia me chamar e explicar para mim, falar para mim qual o erro que eu cometi para ele me exonerar Podia me chamar e falar, melhor não, você fez isso, 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 por isso que você vai ser exonerado Podia me chamar para falar isso, mas ele não fez isso Mas ele não fez isso, mas ele não fez isso, mas ele nunca fez, mas ele não fez isso Mas ele não fez isso, mas ele não fez isso, mas ele não fez isso Nós não ajudamos muitos militares para mim, ele foi a maio aqui O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. para tirar o meu irmão, me curtir o meu irmão. Tchau, tchau.